Sendo secretário, Patty só consegue esconder em segredo seus sentimentos por seu chefe, Alice. Ele é responsável por cuidar de todos os assuntos comissuais e pessoais, inclusive lidar com os vários parceiros de Alice. Patty não tinha o direito de ficar com ciúmes, até que ocorreu um acidente que fez com que o relacionamento dele se tornasse mais profundo. Gente, basicamente o Alice seduzia o Patty, o Patty gostava do Alice e já sentia uma atração muito forte pelo Alice, ele acabou cedendo. E aí os dois ficaram juntos ali, tiveram uma noite especial, uma noite quente, e o Patty começou a pensar que isso poderia fazer com que o Alice ficasse com ele. Ele estava bastante enganado, né? Continuando aqui na sinopse então. Ciente que esse amor era impossível, não só pela personalidade difícil e canalha do Alice, mas também por suas diferenças sociais, Patty decidiu renunciar ao cargo e seguir em frente. No entanto, Alice não vai permitir isso, você é só meu pra sempre, Patty. Isso é uma das coisas que o Alice fala para o Patty, muitas vezes, inclusive, no momento que o Patty vai entregar a demissão dele, né gente? O Alice não vai permitir. O que acontecerá quando o seu chefe convencer Patty a ficar e ser seu secretário? Um florescente e fervente romance no escritório começa em meio a uma guerra feroz no setor empresarial. Começa com o Ares chegando ali na empresa dele e alguém comentando assim, ó, Acho que é melhor você voltar e pensar de noite, porque se ainda tiver nesse preço pediremos reembolso. Então parece que o Ares, pela expressão dele aqui, ele acabou de sair de uma reunião de negócios que não deu muito certo para ele, né? Talvez ele não tenha conseguido o que ele queria aqui. E eu gosto muito desse frame, né? Porque olha como que eles mostram para a gente aqui como se fossem três faces do Ares, né? Aí entra essa frase, né, nos círculos empresariais, como eu falei aqui, Bad Guy My Boss vai trazer uma tal de uma guerra do setor empresarial. Vai ter empresa contra outra aqui, só que parece que vai ter rivais de empresa aqui que vão se apaixonar e tal. Parece que vai ter coisa de amor proibido aqui. Gente, essa série é o que eu falei. Promete um novelão, um novelão do bom, um melodrama do bom, que eu tô muito empolgado pra ela, gente. Vocês já perceberam aqui pela minimação. Eu tô muito ansioso pra esse BL. Bom, e aí, aqui a gente vê, você provavelmente sabe do que eu estou falando aqui, a gente vê que o Ares, gente, o Ares, né? Ele é uma pessoa que ele parece que ele é muito bom nos negócios, né? Geralmente ele parece que consegue convencer as pessoas ali. Ele é uma pessoa que ele tem uma presença muito forte, muito intimidante, né? Aqui a gente vê justamente o Pat, né, ao lado do Ares, que é o secretário dele, né? O secretário pessoal do Ares aí. Que o Ares faz questão de manter ao lado dele o tempo todo, independente do que ele está fazendo. Provocando o cara, né? Meio que tipo, é, parece que ele provocou o cara aí, ó. Quem for fraco perderá. Essa frase, gente, quem for fraco perderá, ela se associa a esse momento aqui, ó. Nos círculos empresariais. Quem for fraco perderá. E aqui a gente vê um novo personagem, né? Não sei o nome desse querido, mas enfim. A gente vê eles comentando da rivalidade que existe entre o Ares e o Fire, né? Que é esse rapaz aí que parece que ele tem uma personalidade um pouco parecida com a do Ares, né? E parece que cada um é presidente de uma empresa ali, que são empresas rivais e tals. E eu senti uma tensão enorme entre eles, gente. Eu falo tensão sexual mesmo, tá? Aí, ó. Entra essa frase, olho por olho. Aí, eles comentando aqui, ó. Que é normal que em negócios você ganhe e perde, né? Em negócios nem sempre você ganha, nem sempre você perde, né? E aí, aqui a gente vê ele apresentando um novo projeto aqui. O Ares interagindo com o Fire, né? Falando que uma das maneiras de você ganhar é jogando os chutes antes de o jogo começar. E aí, a gente vê o Fire falando pra ele que não importa o método que o Ares vai usar, ele vai vencer ele dessa vez. Então, pode ser que ele perca frequentemente pelo Ares, né? Aqui, gente, a gente vê o nome Run, né? Run, parece que ele é o par do Fire, né? Parece que eles são um casal secundário. Aí, aqui a gente vê eles, tipo, num... Desculpa, a gente vê o Pathy aqui numa construção aqui e o negócio cai em cima dele. Coitado, olha lá. Coitado desse rapaz, gente. Vai sofrer até nisso aí, né? E aí, gente, aqui entra outra fase, né? De coração pra coração. E aqui, a gente vê o Ares cuidando do Pathy, né? O que deixa o Pathy surpreso e feliz, né? E aí, o Ares falando que ele não vai perder. E aqui, a gente vê o secretário dele falando com alguém e parece que o Ares tá ali atrás. Não sei se ele concordou com essa conversa. Se o secretário dele tá falando sem o Ares ter mandado. Parece que vai começar a dar em cima do Pathy, né? O que vai despertar os ciúmes do Ares. A gente vê, nesse momento aqui, ó, que o Pathy, ele bebe todas, né? E aí, a gente vê aqui o Ares com outro homem. Só que aí, depois, a gente vai ver o Ares reclamando com o Pathy. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Ou a gente vê o Ares se pegando com o Kinghan. Não sabemos ainda quem é o Kinghan, né? É pela roupa dele aqui, gente, parece que ele também é alguém que tem dinheiro, né? O que vocês acham? E aí, eles se pegam, tipo, NC mesmo, né? E aqui, a gente vê o Ares meio que em cima do Pathy aqui. E o Pathy não conseguindo se segurar e indo beijar o Ares, né? Olha a maneira como o Ares beija o Pathy, gente. É muito, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas eu quero, gostei e vou continuar. Então, pode ser que ele comece a devorar o Pathy nesse momento. Vamos ver. E aí, aqui, eles comentam sobre a questão de você escolher o seu caminho, né? E ter que lidar com as consequências dessa escolha. E eles trazem aqui o que parece ser o antagonista da história, né? Que seria o Feilong. E aí, aqui, a gente vê que o Feilong, ele já tem uma certa rivalidade com o Ares, né? Ele comentando que não vai desistir do projeto aqui. Dando que não vai desistir desse projeto, mas eu sinto que ele tá se referindo ao Pathy. Porque a gente vê aqui o Ares ficando extremamente puto com o Pathy. Que ele encontra ali o cartão que, provavelmente, o Feilong deixou com ele, né? Então, isso é uma coisa que deixa o Ares muito puto. Porque ele fica, tipo, como assim? Você tá pensando embora? Por que você guardou isso? Ele vai pra cima do Pathy aqui. E vamos ver como que o Pathy vai reagir, né? E aí, entra essa frase frente a frente. E aqui, a gente vê o Ares falando que não pode perdê-lo novamente, gente. Ou seja, ele não pode perder o Pathy, tá? E aí, aqui, ó. A gente vê o Ares, ele dando uma de espião, né? Ele tá seguindo alguém. Provavelmente, é o Pathy, tá? E aqui, a gente já vê uma cena um pouco mais de ação. Então, a gente vê o Ares lutando aqui. Depois, ele segurando... A gente vai ver ele usando uma arma também daqui a pouco. Aqui, a gente vê uma cena em NC, né? Que, pela fisionomia aqui, parece que seria o... Talvez o Ares com o Pathy. Ou então, talvez o... Parece mais o Ares e o Pathy. Mas o curioso dessa cena é que a gente vê uma highlight ali, né? Bem desfocada. Mas o que pode indicar pra gente que esse momento tá sendo gravado. E isso aqui pode vazar, né? A gente pode trazer um enredo aqui de sex tape, por exemplo, né? Pode ser o casal secundário. Não sabemos ainda. Aí, aqui a gente vê uma briga entre alguém e o Feilong apanhando pra caramba. Esse, se eu não me engano, é o Feilong. Que a gente vê uma mulher, né? Que talvez, sei lá, noiva arranjada do Ares, né? Algo assim. Vamos ver. Aqui, a gente vê o Pathy se aproximando em Han. E aqui, a gente vê mais um pouquinho de uma cena em NC. Se eu não me engano, esse aqui é o casal secundário. Aqui é o nosso casal terciário, tá? E aqui, a gente vê o Ares, assim, extremamente nervoso. Aqui, a gente vê o Ares deitado ao lado do Pathy, né? Aqui, a gente vê, se eu não me engano, esse é o Semi do casal secundário. Ele tá apontando a arma pra alguém. E aí, a gente vê o Pathy desmaiando em cima do Ares. O Ares parece que balançando ele aqui, tentando acordar ele, né? Aconteceu alguma coisa aqui. E a gente vê, simplesmente, o Ares apontando a arma aí pro seu principal rival. Que, se eu não me engano, é o Semi do casal secundário. Que seria o Run, né? Seria o Run? Eu acho que é ele mesmo, né? Vamos ver. Enfim, gente, eu sei que terminar o trailer com o Semi apontando a arma pra um cara. E lembrando que o Semi, ele é um chefe do setor empresarial aí e tal. Brasil, eu achei bem interessante. E aparece aí, Bad Guy My Boss estreia no dia 14 ou 15 de setembro. Tá, Brasil? Brasil, eu achei bem interessante.